Gente, pelo amor de Deus, só aqui... Ainda tá sozinha com as crianças lá! Eu sei, mãe, mas vou tentar derrubar essa porra desse burro! Não, não tem como derrubar o burro! Não, mãe, você tem que correr, socorro! Mas não tem que fazer isso daí, tem que derrubar essa porra! Mãe, quando derrubar o burro não vai dar nada não! Não vai dar nada não, Caile! Então corre, mãe, pega uma... Não vai derrubar essa porra! Corre lá, Gustavo, corre lá! Pelo amor de Deus, corre lá! Nossa Senhora, corre lá! Vai ajudar! Abre aqui, meu irmão! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem aqui! Corre, corre! Corre! Nossa Senhora, parecida, meu Deus do céu! Vai com o balitão pro buraco da birra, ó! Não vai fugir! Você tá ouvindo? Tô ouvindo, Maicon! Vai lá pegar pra mim e corre lá! Ai, meu Deus do céu, eu tô derrubando outra porra da mãe! Eu tô derrubando outra porra da senhora! Nossa Senhora! Não! Eu tô derrubando outra porra! A minha também! Nossa Senhora! Não!